Aqui no Salão de Jogos, na área de lazer completíssima do Residencial Armani Concept da Neoconstrutora em Camboriú. Os apartamentos à venda quantos quartos, Onizete? É uma suíte, mais um dormitório. Metragem quadrada? Na faixa de 75 metros quadrados. Garagem privativa? Privativa. E a negociação? Direto com a construtora? Como é que tá? Tem papel na mão? Tem papel na mão, Marcio. Financiamento direto comigo ou bancário, Marcio. Venha fazer uma visita aqui na André Aneza, número 510, no bairro Lídia do Arte Camboriú. Fone 33650091. Preços especiais, Neoconstrutora.